Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma rota, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Realmente alguns segundos pra uma oportunidade Pra eu não jogar fora toda essa minha viagem Pra eu não jogar fora toda essa minha carreira E mostrar tudo que eu faço, nunca foi uma besteira Mostrar que o que eu tô fazendo é muito mais que isso Mostrar que isso é rap, é muito mais que compromisso Mostrar que isso é uma vida que já desaba E se cortar a Netflix, o seu repertório acaba Essa minha parada é sempre os desenhos É sempre o empenho Eu explico se é comum, mas você não é XD Eu chego aqui nesse free E você já vai perder, tô desenhando nos cartões Mas aí você dá falha Não sou assassino em série Na verdade sou assassino em batalha Você não entendeu que a minha gima é freestyleira Falou até de carreira, falou até de besteira Mas calma, você não vai ver o sol Quando eu vou rimando é que eu não te chamo de bro Comendo qualquer besteira Vendo um besteirol De um cara com bisturi que não jogava baseball Ae Eu te enterro Faço essa parada mano e eu não me ferro Da Netflix foi até da hora Ouvir foi uma tortura Antes do primeiro episódio do seu crânio é abertura Ouvir é zero de família Ae Guarda de rimas Quem achou que o Prioche foi superior faz muito barulho Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Brenos Ouvir é zero de tudo que faz Volta Salto no beat Amigos no beat, monstro, representando Vai família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aqui nós é o rap, uma verdade, não e crua, espartanos que nós somos A rua, a rua Aqui nós é o rap, uma verdade, não e crua, espartanos que nós somos A rua, a rua Aê, 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 aê Já veio com os argumentos prontos falando que eu falo de desenho Calma que a rima é que o desempenho, mas essa decorada é feia Alguém avisa o mexilhãozinho que faltou homem sereia Aê, é igualzinho, tô no caminho Faço essa parada que é boa, cê é hilário, cê é mó ossário Faço rima no itinerário, mas calma que é secundário Que nem antagonista rima na pista, mas eu sou Larry, ela gosta só rima balde de lixo Faço a parada que é foda, que te incomoda, porque minha rima é verdade, a sua fraude eu capricho Tudo bem, só que eu vou explicando qual que é da sessão Eu sou mexilhãozinho, eu sou a praga da sua geração Essa aqui é a parada, e a sua rima é precária É porque eu vou te mandar pra uma zona portuária, cê falou que eu tava até com o bisturi na minha mão Agora eu despego qual que é da situação, porque rimando comigo você já tá sem sorte Bisturi, eu sou legista, investigo a sua morte Essa aqui é a parada, agora eu vou dizer, porque é a sua vida Agora já repele, cê falou que eu tava até dentro da TV e você dentro da gaveta Mas era do IML, essa aqui é a parada, agora é instantâneo Você até falou que ia abrir meu crânio, mas agora eu vou explicar no rimo pra cacete Abrir meu crânio, que cê vai ver um conhecimento que cê nunca teve Terceiro, terceiro, terceiro Vim, pares Eu ganhei o seu comércio E aí, Brenos começa Cês ouviu, cê manda duas rimas, quatro vestigados É isso né Caldeirão, levanta a mão pro alto geral aí, certo? Nós não saímos de casa tua não, mano, nós saímos pra fazer movimento, certo? Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido A do IML foi da hora, arrancou grito, a diferença uns MML, outros litro Mas tá tranquilo, passou essa parada sendo intriga Vai pra geladeira do IML pra esconder seu frio na barriga O meu frio na barriga, agora eu vou dizer frio na barriga É chegar e batalhar com monstro que nem eu sei Mas agora eu vou falar, eu vou te explicar porque o monstro que tava aqui hoje eu vim pra matar Cê tá conhecendo o monstro, mas você faz feio Conhece o assassino, mas não conhece seus métodos e meios Aí cê vai entender o fácil nesse free Assassino Brandon James não é nada contra o Brenos MC Contra o Brenos MC, aqui você faz feio Você falou que eu não conheço o seu meio Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Claro que eu conheço o meio Eu te cortei pela metade Cortou pela metade? Deu pra perceber, mas se fudeu é dois problemas pra você resolver E ae? A parada aqui é louca, é um passo a passo É, realmente eu entendi aqui essa parada Só que aqui rimando, você não rimou nada Dois problemas pra resolver, eu rimo pra vocês Então cola pra peixe, cabre na regra de três Na regra de três nesse free Então faz um clone pra matar os dois num double three Ae? É fácil criar rima Tipo tirar a água de pedra, mas pra mim é a mão pra prima Tirar a água de pedra, eu rimo pra cacete Agora eu vou explicar que você fica na sede Porque eu vou rimando, esse é o repeat Tirar a água de pedra, rimando, eu vou virar estalagmite Palminha, família E aí, barulho dos moleques aí, caldeirão E aí, broiling de rima, certo, vocês ouviram as imas Muito barulho pra quem gostou das imas do Breno Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Crioche Vale, evidente, Breno, os próximos na frente E aí, barulho dos moleques lá, meio de pedraão